Eu nasci no Paraná, na verdade na cidade de Paraná, que é a capitada do estado de Entre Rios, na Argentina. Eu sou casado com Lisley, Lisley é brasileira, a gente se conheceu lá na Argentina. Nós estamos casados há 16 anos, moramos já em vários lugares aqui do Brasil. Morei no Maranhão, moramos também em Rondônia e Acre, moramos no Pernambuco, aí voltei para a Argentina a trabalhar lá e agora moramos em Brasília. Nós não temos filhos, mas temos praticamente mais de um milhão de jovens para cuidar. Além de ter estudado teologia pastoral, também fiz serviço social, assistente social e fiz também pedagogia. Sempre senti essa vontade de ser um missionário, de ir a alguma outra terra para poder servir, para poder ajudar as pessoas. Talvez o fato de ter nascido num lar cristão e receber aí muitas boas lembranças de parte de alguns familiares familiares que foram missionários, além da América do Sul, em outros lugares. Isso foi provocando na minha infância desejo de também servir, de ser um missionário na causa de Cristo. No início do meu ministério, a gente trabalhou no interior do Maranhão, com muitas diferentes realidades a que eu estava acostumado, talvez na Argentina, mas foi um privilégio, foi muito bom ter conhecido essas pessoas, esse âmbito, também as necessidades. E de alguma maneira, essa necessidade, às vezes social, das pessoas, nos levou a ter experiências fantásticas de desenvolvimento junto com essas pessoas. Porque quando você é um missionário, não é que você vai lá e ensina tudo, e é você que chega com tudo para essas pessoas. Você também aprende. É um caminho de via dupla, onde as pessoas recebem de você e você também aprende com essas pessoas. Quando a gente olha para um ser humano, ele é um ser integral, completo. A gente não pode ver ele de maneira separada, ou por segmentos, como se fosse só aspecto físico, ou só aspecto mental, ou agora... não, agora é somente o aspecto espiritual. E ao trabalhar de maneira integral com uma pessoa, ela cresce integralmente também. Porque uma vez que o Evangelho alcança uma vida, uma pessoa, uma família, há mudanças em todo aspecto, e você cresce em todos os aspectos. E também sociais, também no âmbito de trabalhos, o futuro de vida. Isso que a gente conseguiu também entender, aprender e contribuir. A missão da Novo Tempo é fantástica, porque ao enxergar o ser humano dessa maneira integral, pode alcançar de diversas perspectivas o ser humano de maneira completa. E eu acho que essa mensagem principal que é do Evangelho eterno, a ser pregado, a ser anunciado, mas também ser vivido, é o principal protagonismo pelo qual o Novo Tempo existe. E então me tornar um anjo da esperança, contribuir não simplesmente a partir de uma perspectiva de abrir a palavra, ou ajudar em alguma entrevista, ou em alguma programação, e se também financeiramente, creio que é uma bênção também. Ser um anjo da esperança é fazer e ter um ministério. A minha maior esperança é ver Jesus voltar na minha geração. Olhar Ele face a face, vivo. E por isso que eu sou um anjo da esperança, por isso contribuo com a pregação do Evangelho, por isso que me emociono ao ver decisões de pessoas. E nós vamos ter justamente essa semana especial da Novo Tempo, para que as pessoas possam enxergar a Cristo mais uma vez nas suas vidas. E vai ser dos dias 20 ao 26 de setembro, todas as noites, às 22 horas, pela rádio Novo Tempo, pela TV, pela internet, pelas plataformas web, para você se encontrar mais uma vez com a maravilhosa pessoa de Jesus. Legenda Adriana Zanotto